Eu confiarei, pai, eu confiarei, pai, eu Só o Caleb agora Confiarei, oh, oh, oh Com você, Caleb Caleb Com você agora Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Confia, Caleb Confia, Caleb Confia, Caleb Confia, Caleb Vai dormir? Você vai dormir? Confia primeiro, confia Confia, Caleb Confia, Caleb Confia, Caleb Então canta para ti Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confia Pai, você ации Devo me Pai, eu confia Então confia, galera, confia, galera, confia, galera. A tia é chata? Você acaba de pegar a palma? Aham. A tia Paula é chata? Você não está dormindo, você não está dormindo. Deixa eu dormir, porque a tia Paula, deixa eu querer chorar, não é bobo nenhuma. A tia Paula é chata? Não é não? A tia Paula é chata? Hã? Não. Até dormindo perturbando ele, a tia Paula não é chata. Então tá, tchau.